É o Kai Star Rail, que saiu agora finalzinho de abril, né? Isso, dia 26. Também para as mesmas plataformas onde o Genshin Impact está disponível, né? Playstation, iOS, Android, Windows e de grátis também, né? O jogo que eu tenho é gacha? É gacha. Gatinha também. Gatinha? É gacha e é mais amigável para ser free to play do que o Genshin. Apesar de eu ainda achar Genshin bem amigável. Ah, rapaz. Então deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui imagens do jogo agora, que é ao vivo. O gráfico é bem semelhante, né? É, eu só acho mais sem graça. É, eu ia falar, a cidade é meio genérica, né? Ah, tudo é genérico. Desculpa eu te informar. Apesar dos personagens serem bonitinhos, pelo menos tudo que eu já abri do mundo aqui eu achei incrivelmente genérico. Não que seja mal feito, tá? Mas continua parecendo que a pessoa pegou os assets de graça da Unreal ou da Unity. Eu acho que ele é um jogo que pega mais a base do que era, entre aspas, o mais famosinho deles lá, que era o 3D, né? É, o mesmo universo, inclusive. O anterior desse aí. É o universo de qual? Honkai Impact. Honkai Impact. Isso não é no mesmo universo de Genshin Impact. É, opa. Então, existem... É... Existem teorias sobre isso, porque... É aquele negócio de jogos feitos pela mesma empresa, entendeu? Porque sempre tem a teoria de que eles são interligados, essas coisas. Todos os filmes da Pixar estão no mesmo universo. Ah, não, mas... Aí você tá... Saquei. É mais do que a Pixar, tá? A Pixar é só a gente fazendo fanfic na nossa cabeça. Ah, que não é. Mas é que realmente tem... Que tem coisas. Sim, sim. É que você falou teorias. Teoria pra mim é fanfic na cabeça. Não, não. É porque tem mais de um mundo que é ligado, tanto que é uma desculpa excelente pra eles poderem usar modelos incrivelmente parecidos dentro de jogos diferentes. E tem outras coisas também que ligam esses universos. Mas o Genshin é mais separado do que os dois Honkais, por motivos óbvios. Né? Tá no nome, até. Mas, assim, tem muito mais ligação e tem coisas que realmente se tem nos dois mundos. Eles colocam também algumas coisas que são puramente... Referências. Referências, tipo, espadas usadas por um personagem em outro jogo. É... Comentários específicos, enfim. Mas a ideia é que pelo menos os dois Honkais realmente são no mesmo universo. Até onde eu sei, até onde eu pesquisei, pelo menos. Não é a Pixar, não é? Certo. E qual que é o plot desse jogo aí? Nossa. Não tem um plot principal? Uma narrativa que inicia a sua aventura? Tem. Eu posso explicar de uma forma boba, só pra ficar engraçado e fácil de entender? Por favor. Honkai Star Rail, basicamente, é Kingdom Hearts. De... Kingdom Hearts de um personagem que tem, sem querer, muito poder dentro dele. E pessoas que querem ajudar outros mundos que nem sempre acreditam que você veio de outro mundo. É isso. Tem deuses, mas eles são meio babacas e normalmente não falam com você. A menos que você esteja num lugar específico. Mas você tá num... É praticamente... Você visita vários mundos diferentes. Cara, é um tokusatsu. É basicamente dentro. Porque você tá num trem espacial que te leva em mundos diferentes. Tem a estação também, mas... Que é esse lugar genérico que eu tô agora. Ah, você é tipo um agente? Ah, sim. Que vai resolvendo problemas pela galáxia? Mais ou menos. Você tá atrás de algumas coisas mais pesadas de lore, né? Uns poderes específicos. Algumas coisas mais complexas que eu não sei se vale a pena a gente explicar exatamente. Porque é muito mais complexa a história daqui do que a de Genshin pra explicar. Mas é basicamente Kingdom Hearts. É Kingdom Hearts, é isso. Pelo que eu vi, joguei entre aspas, né? Porque eu não tinha comentado antes da gente começar a gravar que eu tô jogando esse jogo meio no... Só no... Pra ficar rodando os personagenzinhos e pegando. Mas... Você quer o Gatcha. Você gosta do Gatcha. É. Aquele famoso não tem nada a fazer. O que eu vou fazer? Vou pegar um jogo de Gatcha e ficar rodando aqui. Ficar rodando. Aí você imagina... É, literalmente. Ele senta na cadeira, ele gira na cadeira. Aí ele aperta o botão pra girar o personagem. Eu fecho o olho assim, giro e aperta o botão. Girando o boneco. É tipo... Mas a questão dos mundos, assim... Tem tipo... Cada mundo que você entra, pelo menos que eu percebi, tem muito mais uma coisa meio... Mais profunda, assim... Tipo um conflito político. Uma guerra que aconteceu há muitos anos e tá retornando agora. Umas paradas assim. Ah, legal. Ele tem umas coisas interessantes de... Que brinca com questões sci-fi também, que são interessantes. Você consegue interagir com memórias ou... Tem umas coisas de teste científico pra universo simulado. Tem uns negocinhos legaizinhos, assim, também. Eu não... Eu com certeza desbloqueei menos coisa do que o Felipe. Eu tô no... Eu não fui ainda pra Liu e de Honkai. Eu tô no mundo de gelo que... É maravilhoso o que eu vou te mostrar, Calista. Porque, assim, é um mundo de gelo que é basicamente uma montanha de gelo, né? Coisas de gelo. E aí, sabe o que ele parece? Exatamente só gelo e pedra. É isso. Não tem nada. Ah, é Star Wars. Os planetas têm um... Uma característica. É o planeta de gelo. Aqui, ó. É isso. O planeta de gelo que tem, né? É de gelo. As partes de cidade são mais bonitinhas que aquela que eu tava no início, quando você tava olhando aqui. Mas agora, vocês não têm a versão visual, quem tá escutando, mas eu tô no planeta de gelo, pro Calisto ver, que é realmente... é só gelo no chão. É só gelo. Árvore sem... Use a sua imaginação aí, ouvinte. É gelo. Tem nada. É gelo. Tem aquelas árvores secas. Árvores secas. Ou gelar. Imagine Império Contra-Ataca, aquele começo. É isso. Uma coisa boa desse jogo é que, diferente do Genshin Impact, é que ele é muito mais favorável pras pessoas que jogam no celular, porque, basicamente, você não precisa fazer muita coisa. É, exato. A única coisa que você precisa é andar. O resto você deixa no automático. É verdade. O jogo é batalha. A batalha do jogo é em turno, né? Batalha de turno. Isso. Eu deixei no automático aí pro Calisto ver agora. E uma coisa que é muito legal desse sistema de turno do jogo, tem mais ou menos, tem uma maravilhade de várias coisas legais, mas o mais legal é que você tem os personagens com ult, né? Que ult é, basicamente, o ataque mais especial e mais forte do seu personagem. Caramba, minha senhora. Que tem uns efeitos fabelite. Sim. E o bacana dessas ultis... E tomou chá, exato. O bacana das ultis é que elas não estão sujeitas ao sistema de turno em si. Você pode ultar com qualquer personagem a qualquer instante, inclusive no turno do oponente, contanto que você tem energia. É, você pula o turno do oponente. É, você faz um licença, tá passando. E além que, como qualquer jogo que você consegue evoluir e melhorar os personagens, tem a questão que você consegue fazer combos com os personagens e que você consegue fazer com que o inimigo não lute, porque você consegue pular todos os turnos dele, tipo... Sim. Basicamente, você pode fazer isso. Você consegue bloquear ele. É, se, tipo, o cara vai ter o turno dele, você pega um personagem que puxa o turno dele pra outro personagem, tipo... Isso. E tem umas outras coisas interessantes, assim, é que o jogo é PvE, tá? É... Você contra o ambiente não tem PvP, pelo menos não por enquanto. Nem acho que vai ter, porque não é um rolê da Mihoyo, né, normalmente. Pelo menos no Genshin também não tem, enfim. Você consegue ter algum tipo de interação com as pessoas que não... Que são outros jogadores, né, que são seus amigos, etc. Mas não tem a ideia do Genshin das pessoas irem pro seu mundo e vice-versa. O tipo de interação que você tem é... Você consegue pegar emprestado um personagem que a pessoa disponibiliza. Cada pessoa só pode disponibilizar um. Então, tipo, o meu é a Bailu, que é uma healer. Porque o Gnome não tem healer e não tem ela. Então eu tô deixando ela disponibilizada ali. O do Gnome é o... O cara que é basicamente o Arthur Pendragon, o Saber de Fate. Porque o Felipe não tem tanque. Então tá lá o cara que é um tanque pro Felipe poder pegar. Não sei qual é o do Felipe, que eu não vi ainda. Quem que é? O meu é a Raposinha. Ah, é verdade. Tem uma Raposinha no jogo. Então, tipo, tem isso aí de... Você consegue ter algum tipo de interação com outros humanos, mas não é o foco do jogo nem de longe, assim. Ele é super PvE mesmo e é isso. É aquele tipo de jogo que você... Se você quiser se interessar por ele, você pode e tal. Que tem, tipo, umas historinhas e tal. Mas é aquele jogo que você pega, bota no celular ali, clica em automático e é isso. Não precisa fazer mais nada. É só deixar ali. Quando você não tiver nada a fazer, ficar brincando, pôr nos bichinhos. Claro que é assim, né? Tem que ter que ter isso. É o ponto de vista de passar tempo, né? De jogar isso, né? Sim. Claro que, lembrando que, beleza, a gente tá falando isso. Tem o modo automático de luta, mas você precisa upar os personagens porque não adianta nada você dar personagem em level 1 pro teu computador automático lutar e eles não vão fazer porcaria nenhuma. É, exatamente. Então, obviamente, tem um nível de... Não é um jogo realmente AFK nem nada do gênero. Se você tá fazendo a missão principal nesse jogo, eles têm um bloqueio, né? Quando você tá jogando uma missão principal, eles não deixam você fazer o automático. Você tem que fazer o manual. Sim, é. Então, ele não deixa você fazer o automático nos batalhas. É, é. E tem outras coisas clássicas também de jogo assim, que, por exemplo, eu agora... Eu não estou ainda no ranking de aventura 24, que é o que eu preciso pra fazer a próxima missão principal. Então, eu tô upando, fazendo outras missões secundárias, e aí, quando eu conseguir liberar esse nível, eu consigo seguir com a história básica. Uma outra coisa legal também que eu acho bacana a gente comentar é que esse jogo, ele dá bastante personagem de graça e bastante personagem bom. Eles não são os... Normalmente, os personagens que vão mudar a tua vida, né? Tipo, eles não são... Fazendo comparação com o Genshin, eles não são o Bennett, um Sinchou, ou uma Xianglin. Mas a... Como é que é o nome da raposinha? Que a gente falou da raposinha, eu já esqueço de novo. O nome eu não sei. Eu sei que é raposinha. Deixa eu ver aqui. No meu coração, ela é a raposinha. No meu coração, é a raposinha. Nossa, eu não sei falar o nome dos personagens daqui, porque eu joguei mais no silencioso do que com áudio, gente. Vou falar tudo errado, tá? É tudo chinês, né? A Tin Yun. A gente nunca vai acertar. É, o dela é chinês. É, o dela é chinês. O mundo que ela tá... Tem música, não. A Pela também. Asta. Mas a Tin Yun. Tem o 7 de março ali. Tem a 7 de março. 7 de março. Tem o mundo Brasil? Essa moça aqui. Caramba, esse futuro aí deve estar todo zoado, cara. É, não tá muito incrível, não. Esse tá todo zoado. É o primeiro bonequinho que você pega. E assim, são personagens... Quase a 25 de março, né? Se fosse. Quase. Ah, podia ser. É maravilhoso. Tinha que ter um brasileiro infiltrado lá pra dar essa ideia. Sem explicar nada, assim. Só falar, não, não, eu acho que é uma boa data. E aí todo mundo porquere nada. É um evento muito importante. Isso. E esses personagens que você ganhou de graça, inclusive tem personagem que tá ali, a Servil, acho que é esse o nome dela, ela é uma personagem que foi prêmio por conta da quantidade de pré-download, enfim. Tem vários personagens que você ganha, e esses personagens, eles ajudam muito no jogo no início, assim. Tipo, eu tive sorte de tirar a Bailu, que é uma... Acho que é a melhor cura que tá no momento, né? A melhor healer. Eu tive sorte de tirar ela nos primeiros dois pulls que eu dei. Isso normalmente não acontece. Tive sorte de pegar a Remake, que é a menina que toma chá enquanto tá dando a ult. Mas assim, se eu não tivesse pegado esses personagens, com certeza ainda daria pra passar da grande maioria do início do jogo, pelo menos. Porque você ganha healer, você ganha DPS, personagem que coloca shield, você ganha personagem que atira de longe, então você consegue iniciar as lutas mais facilmente. Então isso tá bem interessante, assim. Sem contar que quem começou a jogar agora, tá ganhando bastante coisa extra também. Eles tão com um evento de... De dar, deixa eu ver quantos pulls que é. Que eu não lembro. Eu não lembro onde é, calma. É um incentivo aí pra quem tá começando agora, né? Tá com bastante evento bacana, assim, obviamente, né? Porque você precisa que a galera fique no hype e comece no início do seu jogo. O que as empresas costumam fazer, tipo, em jogos, assim, pelo menos que eu vejo que eu jogo, eu pego bastante esse joguinho meio WTF, assim, de celular, assim. Porque sempre que você pega de primeira, assim, joga em alguma coisa, assim... Esse é o nó, é como fica quando você pesquisa na loja, assim. É, a PEG, né? Isso. É, isso. E, tipo, sempre que não tem um lançamento, assim, eles gostam de fazer... Dá muita coisa. Muita coisa que ajude os players a avançar muito ali no jogo pra eles continuarem jogando. Isso. Então é um momento bacana, assim, pra jogar. Não que, tipo, obviamente, se você tiver paciência, se você quiser começar mais tarde, não vai mudar tanta coisa, assim, né? Só pra... Se você for uma pessoa desesperada, é maravilhoso. Early adopters. Né? Mas é legal que o jogo te dá as ferramentas necessárias pra você começar, né? Sair do zero. É. Mesmo se depois de muitos anos você quiser jogar, assim, os personagens que eles dão, pelo menos na história, já ajudam bastante você conseguir progredir. Uhum. Que eles são... Eles sempre dão um... Porque como o jogo funciona em esquema de elemento, cada elemento destrói outro elemento e tal, essas coisas. Então eles dão, tipo, uns combinhos pra você... Você ganha uns personagens que combam bastante. Sim. E umas coisas muito legais, assim, também, é que, por exemplo, você pega... Em outros jogos, normalmente eles usam o sistema de elemento durante a luta inteira, né? Do que tá acontecendo. Tipo, em Genshin, por exemplo, você consegue tacar fogo no chão e aí toda vez que você usar água todos os personagens que estão naquela área vão levar a vaporização e vai dar mais dano, enfim. Você consegue usar os elementos no meio da luta. No caso do Honkai, esse era um negócio que eu achei interessante que é os elementos em si eles contam pro shield, né? Pros escudos dos inimigos. Então, tipo, se o escudo do inimigo tem fraqueza contra fogo, vento e raios, se você usar esses elementos, você destrói o escudo mais rápido e dá mais dano por consequência. Então, assim, apesar de não ter o sistema que eu acho muito divertido do Genshin, de você conseguir usar elementos diferentes pra dar muito mais dano, tem esse sistema de você conseguir ter uma variação de personagens que tiram escudos mais rápido. Essa questão do tirar o escudo faz com que o inimigo perca o turno dele, né? É, exatamente. Então, tipo, quando você quer... Às vezes é sempre melhor você quebrar o escudo pra o cara perder o turno pra você conseguir matar ele mais rápido. É, bem legal, né? Ou faz que nem eu, pega o personagem e comba ele até o tudo e você só dá um hit só num passarinho aleatório e mata ele. Passarinho aleatório. Dando absurdo. É, como a Laura fechou o Pokémon sujo. O coelhinho dela, mano, arregaçava. Nossa, o coelhinho é muito tope, mano. O coelhinho era... Nossa, os deuses. É, tipo, entre aspas, a otizinha dele lá que ele dava o chute lá de... É, ele mata a bola, assim, né? Dá um... No peito e dá uma embaixadinha. Nossa, era muito bom. Uns outros negócios bacanas, assim, também é que... Eu tinha falado mais cedo, né? Que uma das coisas que eu gostei foi ganhar uma arqueira porque eu consigo começar a luta mais fácil no mapa, né? E, assim, é o clássico tem inimigo do mapa se ele te ver ele vai pra cima, né? Só que isso que eu falei é porque você consegue bater no inimigo antes dele te ver ou antes dele realmente te encostar e aí você começa com vantagem dentro da luta. Eu achei isso bem bacana. E o oposto também acontece, tá? Só que muitas vezes você, tipo, começa com a vantagem se você, que nem... Antes de você ver ou chegar muito perto do personagem você consegue ver os elementos dele. Então, se você bater naquele inimigo com um elemento que ele tem fraqueza ele já entra já debiletado, assim. É, então... Ah, tem mais uma camada. Então ele já vem se tem uma camada você consegue bater nele antes já de entrar no jogo. E isso acontece pros dois lados, né? Se você não estiver prestando atenção e o inimigo chegar por trás e te dar um tapaço você já era, né? Então isso também é no estilo que os inimigos eles estão no cenário você tá vendo todos eles sim, exatamente. Não tem batalhas aleatórias. E se os inimigos estão ligados um ao outro ou se tem mais de um inimigo perto e todos eles te percebem tem como fazer sistema de corrente, né? Você vai enfrentar eles em ondas, né? Em waves e aí os inimigos vão vir uma wave atrás da outra você não vai poder se curar por fora, né? Você tem que se curar dentro e tal. Como se fosse um pequeno momento roguelike ali. Inclusive tem um sistema roguelike dentro do jogo também. É um sistema meio de castelo, né? Você vai subir na torrezinha não é bem estilo torrezinha mas é nesse não é exatamente uma torre é como se fosse mas é interessante também e foi um negócio que muita gente ficou feliz porque já é algo com mais caro de endgame do que o que o Genshin tem no momento, né? O Gnoman foi um que ele gostou de honkai e ter essas coisas endgames porque pra ele isso é muito importante tipo, eu não ligo tanto do Genshin não ser muito muito endgame porque eu acho divertido ver as histórias eu curto mais a parte de conseguir o boneco que eu gosto de explorar e etc, né? Então pra mim não faz muita diferença mas o pessoal que é mais hardcore que quer fazer Min Max ou a galera do IV de Pokémon é muito importante você ter essas coisas e é um negócio que realmente falta no Genshin e aqui eles estão colocando em mais de uma forma diferente de fazer formas de lutar diferentes, né? Tipo, entre as E eles já colocam no começo, né? É, de cara Não fica maçante você só fica na história e tal Sim, exatamente é bem interessante isso aí E tem uns outros negócios também, tipo você consegue a parte dele ser mais free to play do que outros jogos por exemplo você consegue comprar armas e coisa de personagem inclusive coisas muito boas com o dinheiro do próprio jogo você não precisa colocar dinheiro de fora nem nada dinheiro do mundo real, né? Oh, legal Que é sempre bom Dá também pra farmar coisas juntar coisinhas pros personagens não necessariamente gastando seus recursos porque assim esse jogo tem aquele sistema que no Genshin chama resina eu não lembro como é o nome aqui mas é basicamente energia, né? Você tem nesse caso 180 de energia e você pode gastar É bolinha brilhante Bolinha brilhante é o nome científico Bolinha brilhante As famosas Bolinha brilhante E você pode usar essa energia aí ela só vai até 180 então se tiver em 180 e você não usar ela vai continuar em 180 e se você usar ela volta a a completar, né? Você pode usar isso aí pra pegar coisa de arma você pode usar isso aí pra pegar material de... pra upar personagem pra pegar dinheiro pra pegar... Enfim vários tipos de recursos diferentes Só que no Star Rail eles colocaram num sistema do jogo que basicamente é luta não é luta infinita, né? Como é que eu explico como é que é o bagulho do mundo simulado? É o da dungeon, não é? É, é dungeon é, exatamente É o da dungeonzinho que é o... Tem várias dungeonzinhas que você pode tipo, ficar jogando infinitamente se você quiser e tem vários elementos de farm que vêm daí também e você não gastar absolutamente nada pra fazer Então se você quiser gastar a tua energia, né? A tua resina pegando outras coisas e ignorar completamente que você pode fazer é, que você poderia estar gastando a resina pra pegar esses farms e farmar só no rogue lá é que você pode Então é um jeito muito interessante de você conseguir espalhar o teu tempo e os seus recursos também Eu achei muito bom isso Uma questão que é que você não tá muito avançado mas mais pra frente você começa a ter que regular muito essa bolinha brilhante Mas explica aí como é que funciona pra pegar a personagem que eu não entendi essa parte Então, ele tem várias maneiras Tem a maneira prática que é você jogando o jogo e vai recebendo em... Também tem o item que você troca por uma chance de pegar o personagem Isso, isso Não, não Mais ou menos É um item É o mesmo sistema que eu tinha É tipo uns cartãozinhos uns passezinhos de trem Você pega esse item esse passe de trem aí você vai dar esse salto hiperespacial e aí talvez você tenha a chance de ganhar o personagem Tem a chance de pegar Ou você pega só a porcariazinha Ah, coitado que é uma porcariazinha E assim tem uns sistemas bem interessantes Eu não tenho mais aqui o banner inicial mas tem um banner inicial que você ao invés de gastar 10 você consegue gastar 8 por vez e vem com certeza um personagem na última vez que você acho que são 50 né que você tem que dar e aí vem o um dourado acho que é isso que foi onde eu consegui a bailua 5 estrelinhas 5 estrelas e uma coisa que eu achei muito bacana é porque assim ele tem no mesmo estilo do Genshin né o banner especial mas teu personagem chama Bronha desculpa é engraçado ter o Bronha é a menina por favor continue suave tem uns nomes muito bons tem o banner de personagem especial que agora tá a Sila que o que o Felipe pegou parece né rapaz tem cara mas tem essa personagem e aí ela vai ficar mais 14 dias e depois vem um cara muito estiloso que tem um leão de estimação que é quem eu quero nesse jogo por isso que eu não dei nenhum tiro na Sila ah você tá esperando chegar eu tô tô esperando esse cara e aí o sistema é basicamente é a mesma coisa do Genshin né você precisa de 180 cartõezinhos pra ter certeza que você vai ter o personagem porque com certeza no 90 vem um personagem 5 estrelas só que esse personagem 5 estrelas pode ou não ser o personagem do banner especial você pode perder o que a gente chama de 50-50 e pode vir um personagem 5 estrelas do banner comum também e aí se acontecer de vir o personagem do banner comum nos próximos 90 tiros é certeza que vai vir o personagem do banner especial e os 90 custam quanto mesmo? cada um dos dos tickets custa 160 do dinheirinho do jogo do dinheiro especial do jogo ah sim então são 160 vai pegar um e são 90 pra você com certeza pegar um e o personagem 5 estrelas é na verdade são 180 tiros pra você com certeza pegar um personagem 5 estrelas que você quer o 180 vai ser o do banner principal 90 pode ser o do banner padrão exatamente ah entendi e tem um bagulho mano eu não sei como o Felipe se sente em relação a isso mas eu achei uma coisa linda porque assim a gente fica brincando brincando falando de verdade no Genshin que a gente tá triste porque o Genshin fica brincando pra valer brincando pra valer que o Amihoyo nunca deu um personagem 5 estrelas pra gente em Genshin e podia né porque tem personagem do banner normal 5 estrelas que muita gente não tem tipo o Genshin o Genshin o Gnome começou a jogar muito antes de mim e tem personagem que eu tenho que ele não tem ainda e não tem como você pegar é na sorte é puramente sorte de você conseguir tem personagem que eu quero muito e eu não consegui pegar ainda e esse jogo eles fizeram um negócio que depois de você dar 300 tiros 300 desejos no banner comum você pode escolher um 5 estrelas extra que você queira do banner base eu achei isso tão bacana porque assim é real não custa nada pros caras porque ninguém vai gastar dinheiro tecnicamente pra conseguir eles porque né se esforçou pra dar tudo isso entendeu é então mano 300 é muita coisa isso aqui demora tanto tempo pra conseguir eu achei uma coisa super bacana assim que eles fizeram que não tem desculpa de não ter Genshin então eu espero que eles se inspirem e tragam isso pra Genshin parecem mecânicas que valorizam mais o tempo o tempo gasto empenhado pelo jogador ah demais demais mas é um jogo que tem muita coisa interessante assim ele tem o estilo de de quest diária bem de boas de fazer também tipo ele te dá mais quests diárias do que você precisa pra fazer o o total do dia então você pode escolher a quest que você quer fazer o que é maravilhoso também né porque tem quest que é muito chata então você ignora elas e vai pras outras tem quest que te dá mais ponto quest que dá menos ponto também é legal mas tem algumas coisas que eu não gostei não sei como o Felipe se sente a respeito mas por exemplo o uma coisa que o pessoal tinha elogiado e que realmente é interessante é que nesse jogo o seu MC né a sua personagem principal ou personagem principal eles tem umas interações e umas falas muito interessantes tipo falas dá pra você fazer referência tipo de meme do nosso mundo se você quiser e dá pra você ser muito tipo grosso engraçadinha com a galera que tiver ao redor você pode fazer respostas muito muito boas realmente muito boas os diálogos são bem legais só que por algum motivo a personagem principal não tem expressão facial direito ela tá com cara de tédio o tempo todo mano isso me irritou demais eu achei uma sacanagem porque eu sei que os caras sabem fazer a expressão direito isso aí já é spoiler do jogo ela é só um um android não tem expressão nenhuma do neto ah mas não 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 peraí peraí você vira aqui na você vem na minha casa você fala que o motivo dela não ter expressão é ela ser um android você vai falar isso na minha cara que meu desenho favorito da infância era Projeto Zeta e um dos meus jogos favoritos é Detroit Became Human você tá mesmo falando isso pra mim não mas aí é do mundo dele entendeu fazer um boneco sem expressão nenhuma cada mundo tem um robô diferente né é no Dragon Ball o robô tem até filho né depende do mundo tem filho impressionante qual que é a desculpa então pra outros personagens também não terem tanta expressão quanto os de Genshin os que não são robôs um cientista melhor né porque pra saber qual que eu senti isso que tem nesse aí ah porque todo mundo é robô agora universos melhores né eu acho que no do do primeiro jogo dessa dessa série eu acho que é no meio que robôs tipo é esqueci o nome do outro eu lembro que tinha jogado só o comecinho daquele jogo muitos anos atrás mas tinha uma parada simples um que tinha um robô que eu gostava muito era o Phantasy Star Portable do PSP que você jogava com não sei qual é tinha um cara nem ouvi falar é tipo é tipo uma resposta da SEGA pro Monster Hunter na época que saiu né o Monster Hunter aí ela lançou acho que eu vi e aí você jogava tinha lá o seu herói né e a parceira dele era um androide que tava ao longo da história do jogo aprendendo as emoções dos universos e tal tinha um plot fofinho é que eu não sei eu eu não gosto eu acho que isso o personagem principal desse jogo fala com coração mano ele nem abre a boca eu acho eu acho mal feito eu não eu não gosto não eu acho a falta de expressões eu acho estranho da protagonista principalmente sendo da protagonista exatamente porque assim a gente entende tem o você pega o Link o Link é um autosnada também e funciona tipo a Chubi que é uma androide também também é autosnada mas assim ela é autosnada no começo do jogo e depois ela vira um personagem o que já ajuda também e ela é um autosnada falando com coisas autosnadas essa aqui tem cara de nada falando coisas super interessantes eu acho eu acho zoado eu acho porque assim beleza existem personagens que o o fator é não ter expressão ou no caso a falta de empatia são fatores crônicos que o personagem realmente precisa ter e fazem sentido do roteiro só que normalmente esses personagens e se for parte do engraçado eles serem um autosnada fazendo piada beleza mas ainda assim não funciona o tempo todo esses personagens fazerem comentários tão engraçadinhos e tão sarcásticos etc como essa personagem faz sem esse tipo de expressão é muito estranho porque parece pra mim que é o mesmo parece que é a mesma coisa que eu não consigo gostar do ambiente que não tem personalidade porque uma coisa é você usar os fatores físicos ou o que faz o personagem ser o personagem a favor da história e outra coisa é você simplesmente não usar porque sim e é muito diferente sabe quando você vê um ator que tá fazendo uma cena triste e ele tem cara de nada e você não consegue comprar que o ator tá fazendo aquilo porque só parece uma falta de habilidade pra atuar essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo a 2B não faz lá não fazer coisas engraçadinhas ou ser seca ou então não entender alguma coisa que o 9S disse parece criação de personagem parece que ela tá evoluindo ao longo do tempo parece que ela tá fazendo isso porque ela é desse jeito quando eu vejo essa traveler fazendo essas coisas só parece que é preguiça e isso me incomoda demais a questão acho que eles querem fazer desse jeito pelo menos pode ser preguiça mas é muita questão do projetar você no personagem você que tá dando as expressões você que tá dando não sei o que porque é aquele negócio do Zé Odin antigo que você colocava o nome seu no personagem ah como eu sinto falta disso a coisa que eu mais odiei do Breath of the Wild é que ele não é o Calixto pela primeira vez né isso que é triste ele é o Link mesmo o Link porque é o que acontece nesse pelo menos que eu acho que eles querem fazer nesse jogo que é você coloca o nome no seu personagem e esse personagem é você tipo eles não colocaram animação nada essas coisas porque você que dá essa resposta você que faz isso claro que as respostas são são pré-programadas mas você escolhe qual que você quer não acho tipo por mim pra mim tanto faz mas eu também não acho que é certo também isso dependendo ainda mais quando você faz um personagem que é visível sim é porque assim isso de você fazer um personagem e não só em jogo tem personagem de série que é assim também um personagem que não tem personalidade pra você conseguir colocar sua personalidade dele que nem no caso dos Eldas antigos é uma coisa mas você tem um personagem que hoje em dia principalmente que a gente já tem tanto exemplo excelente de jogo com personagem que tem personalidade e ainda assim você consegue fazer a tua inserção em quem você é dentro dele pegar um personagem que nas falas tem uma quantidade muito boa de falas e reações com muita personalidade e não transmitir isso na expressão e inclusive não é só ela tem outros personagens do jogo também que tem um nível de expressão que não é bom bom como o normal da Mihoyo ou pelo menos o que eu já vi da Mihoyo porque eu não experimentei todos os jogos deles eles tem muito mais jogo do que do que eu já baixei é muito estranho porque assim tem personagem que o ápice da expressão facial deles é mexer a sobrancelha e o formato da boca e não é assim tipo vocês conseguem fazer melhor sabe e beleza tipo o negócio que eu tinha falado do cenário eu acho o cenário sem graça eu acho sem graça mas se o cenário for uma caixa de sapato e ainda assim o teu personagem a gente tiver personalidade você ignora que o cenário é uma caixa de sapato agora se tudo é sem graça aí é só sem graça mesmo eu acho que a questão do cenário é mais a questão do celular aí você fala ah mas o Genchi mas o Genchi se você rodar o Genchi no celular você precisa ter um avião porque é meio amigo é porque esse aí é muito mais tipo acessível pra tipo é muito mais acessível pra outras pessoas porque são pequenos mundos onde tem menos qualidade de textura essas coisas que facilita no processamento de um celular é bem mais simples mas se esse é o fator esse é o fator a gente estudou essa droga a gente sabe que dá pra colocar textura decente sem fazer um cenário meia boca tipo é aí aí depende do da arte né pra tipo não deixar tipo algo que nem os personagens são muito caricatos se você botar muito realista alguma coisa vai encaixar é o que eles fizeram o cenário é muito mais realista do que os personagens a de neve não tá realista não tá realista ali só tá um clarão branco eu achei que caíram muito no clichê do jogo japonês de corredor né que a gente lembra na época do play 2 você pegava jogos japoneses eles eram grandes corredores que tem as arinhas é tipo mas é pior que esse jogo é bem isso mesmo são tipo pequenos lugares onde tem uma área que você vai entre aspas reto só e completa aquela área e é isso mano é neve montanha árvore sem folha e uns baús tem névoa tem coisa caindo isso aqui é muito mais realista do que essa menina de anime que tá no meio do cenário esse tipo de cenário é muito mais realista do que precisa ir não não precisa ser uma foto pra onde meu Deus olhei e achei que tava no lugar mas isso aqui é muito mais realista daria pra ser cartunesco você pega a montanha de gelo do Genshin aquilo é um pouco mais cartunesco e assim eu entendo que eles tão usando paleta de cor pros personagens muito mais saturada do que o fundo porque você precisa que eles se destaquem eu entendo que é uma escolha eles fazerem todos os ambientes com paleta mais seduzida com menos saturação e estão pensando bastante no celular quem vai jogar na então mas isso mas isso não é desculpa pra existem hoje em dia existem na época que eu tava na empresa de jogo já tinha então hoje em dia é mais ainda existem formas de você fazer ambientes mais interessantes não gastando muito mais do que o celular consegue fazer e deixar o seu ambiente mais interessante mesmo sem colocar 300 polígonos a mais de informação existem formas de fazer isso mas aí depende da empresa também assim não até aí isso me incomoda mas também tanto faz eu não tô ganhando dinheiro com o jogo as pessoas que estão ganhando vão ganhar de qualquer forma porque o pessoal quer o iPhone no jogo e é isso vai gastar dinheiro mesmo mas assim não é um negócio que tipo eu vou continuar jogando o jogo eu vou continuar mas é uma coisa que eu realmente desgostei demais e que eu sei que eles fazem melhor é a velha briga da galera com a Pokémon Company né a empresa fatura aí guiões e gasta 10 reais pra fazer um jogo nossa um dia a gente pode falar sobre as texturas ridículas do jogo novo pelo amor de Deus o Honkai Impact é um você pega mano tem umas cutscenes naquele jogo que é um rolê absurdo o Genshin Impact principalmente nas partes agora depois de Inazuma Sumero tem cutscenes que são muito boas e algumas cutscenes desse jogo também são interessantes apesar de não ter ido muito tanto pra frente na história mas ainda assim eles podiam fazer melhor sabe e eu fico triste e não é porque tipo meu Deus eu odeio a empresa que lixo de jogo não eu gosto da empresa por isso que eu tô brava porque eu sei que os caras podiam fazer melhor que isso e sendo um celular não é desculpa porque realmente tem como fazer coisa com mais interesse no celular então é mais um eu confio que vocês podem fazer mais pelo menos nos próximos mundos que seja por favor mostrem que vocês realmente podem a Traveler ou o Traveler do Genshin não fala quase nunca e eles tem mais expressão e isso é ridículo tipo enfim é isso entendi mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês sobre a narrativa desse jogo a última dúvida que eu tenho é assim é bem específico o que geralmente me pega nesse tipo de jogo tipo Pokémon Dragon Quest é que ele tem a mesma fórmula de uma sitcom dos anos 80 que é assim você chega no lugar e aí você tem 30 minutos de uma aventura fechada ali tipo ah cheguei aqui na cidade X e aí eu tenho que ir pra cidade Y agora eu cheguei aqui na cidade X e aí tem uma aventurazinha aqui tem uma historinha que tá rolando e aí você joga aquilo vai durar sei lá uma hora uma hora e meia e aí você fecha aquela fase digamos assim você tem uma uma fase completa uma historinha fechada dentro de si ali que vai te levar pra próxima parte depois né esse jogo tem essa mesma trope né de jogo de RPG assim ele é bem mais é mais tipo linha reta do que Genshin bem mais é isso tem menos ele apesar de ter coisas pra você fazer em side quest coisa de mundo etc ele é bem mais segue essa linha e seja feliz sabe não tem tanta exploração tem exploração mas é muito é menos coisa pra você fazer no mundo em questão de exploração na área né tipo você entra naquela área aí naquela área tem sei lá 10 baús 20 baús você tem que achar esses baús nessa área eu já achei os 7 baús que existem nessa área essa contagem é maravilhosa inclusive devia ter mais jogos e além de ter os baús tem uns puddles que você pode ficar fazendo que de vez em quando aparece uns aleatóricos não sei como é funciona e uma coisa linda também que eu tô sendo irônica é que você não consegue pular com o personagem nossa mano quantas vezes eu já apertei o X querendo pular pra fazer um rolê e eu não posso e aí eu fico não e tem pequenos mini arquinhos de histórias secundárias também que você pode só ignorar se você quiser ou fazer prestando atenção como todo jogo se você quiser ignorar tudo também você pode tanto faz eu só ignoro se a missão for pescar um peixe enquanto o mundo tá acabando eu não consigo acaba com o meu rolê não dá não dá a menina lá o Tomb Raider lá sequestraram a japonesinha no final e ele queria que eu ficasse procurando o baúzinho não rapaz tem que salvar a menina que isso ah mas é que hoje em dia tipo se o pessoal não fizer um jogo com muita coisa o pessoal fica xingando ainda mas não tem nada esse jogo é só isso não sei o que lá tem que ter infinitude é isso parece que vai ter né parece que vai ter bastante atualização bastante coisa aí talvez eles possam arrumar algumas dessas coisas né da exploração que é legal que eu pelo menos achei maneirinho achei legal se você tipo além dos baú essas coisas você tem tipo meio que entre aspas referências referências conforme você vai andando no mapa tem que nem tem do tem no hotel lá que o Guilherme comentou pra mim que é do iluminado tem os gemelzinhos que você começa a falar com as portas e depois no final aparece as gemelzinhas no final do corredor tem bastante coisa do nosso mundo e tem tem umas respostinhas engraçadinhas que você pode dar de meme que a galera do do universo do jogo não entende também é interessante tipo meio aleatóriozinho mas maneirinho ele te meio que recompensa você tipo uma recompensazinha assim de você ficar explorando bastante o mapa assim é tem umas coisas engraçadinhas tipo no no primeiro mundo que você vai tem várias latas de lixo que tem símbolo de exploração e aí tem conversa tipo você interage com a lata e tá tipo isso aqui é só uma lata de lixo você não quer fazer nada com ela né tá tudo bem aí tem a opção mexer de novo aí tipo ainda é uma lata de lixo o que você está fazendo é só uma lata de lixo é tipo mexer de novo aí você ganha um avatar de uma lata de lixo dando um joinha tipo tem umas coisinhas engraçadinhas assim e tem uma paradinha que eu não entendi ainda o que é aquela desgrama mas você ganha conforme você vai fazendo essas interações nesses objetos nessas coisas você ganha tipo um troféuzinho e eu tô achando muito que esse troféuzinho que você ganha é tipo uma parada que nem do Zelda de você ficar catando os cocôviles lá é tipo uns bichinhos que tem no Zelda novo lá do Bafo de Salvagem você cata tudo aquele negócio que eles te dão tipo uma semente só que na verdade aquilo é um cocô aí no final você ganha um cocô tipo é isso você fez tudo aquilo pegou 3 bilhões de bichos e ganhou um cocô o maior catador de cocô do universo é tipo um bagulho falando assim mano você é muito hardcore pare com isso não precisa você não vai ganhar nada maravilhoso porque você fez tudo isso né é vai salvar a princesa para de ficar fazendo esses coisas o universo precisa de você cara você não tá ouvindo a história você pega tipo Genshin e por mais que sei lá gosto muito dos personagens a história dos dois primeiros países vai ficando melhor porque começa muito mé começa muito qualquer coisa os dois países que vieram depois o terceiro e o quarto eles são muito mais interessantes então dá pra ver que os caras estão melhorando muito em questão de história quando eu joguei a primeira vez o tudo que aconteceu em Monde eu pulei com a força da minha alma porque não fazia tipo pra mim tava muito nossa eu só não ligo pro que vocês estão falando beleza me deixa lotar com o dragão eu precisei jogar o jogo até Sumério e fazer uma conta secundária pra na conta secundária descobrir que eu gostava mais ou menos da história dos dois primeiros países mais ou menos então assim o negócio que eu tava falando é porque eles já mostraram a Mihui já mostrou o quanto eles conseguem melhorar dentro de uma mesma propriedade intelectual sabe a gente consegue evoluir isso então tipo assim não é foi o que eu falei eu vou continuar jogando o jogo os meus problemas com o jogo são muito reais e não vão mudar até eles melhorarem essas coisas não gostar do personagem não ter expressão eu vou sentir que os ambientes são altos nada que podiam estar em qualquer outro jogo mas é isso aí se eles melhorarem perfeito vai ser o o ápice de uma franquia pra mim de novo eu não odeio a empresa tá eu não odeio o jogo até porque nem joguei o suficiente pra pra odiar nada do jogo tecnicamente tirando esses fatores também eu não odeio eu só acho que é um pouco de de falta de de personalidade mesmo no geral então Bia qual é o seu o resumo da sua experiência nesses momentos iniciais o jogo sai faz pouco tempo é um free to play que vai evoluindo ao longo do tempo então o seu resumo sobre a experiência que você está tendo com Honkai Star Star Honkai Star Rail até agora no início do jogo eu acho que eles fizeram um trabalho claramente eles aprenderam muito com as coisas que o público gostou e não gostou de Genshin eles precisam ganhar muitos muitos obrigados e parabéns por terem claramente ouvido a comunidade em muitas coisas os personagens iniciais que eles dão são muito bons pra manter o início do jogo você realmente não precisa gastar dinheiro você consegue usar os recursos do jogo de forma muito mais inteligente muito mais eficaz do que em Genshin por mais que eu goste de Genshin Genshin tem muito problema de uso de recurso e coisas que inclusive a Mihoyo falou na nossa cara que que ah não mas vocês ganham um recurso suficiente que não é verdade é uma mentira deslavada que não faz sentido nenhum a gente não ganha recurso suficiente a gente faz o que consegue e é isso é isso aí mesmo exatamente e nesse jogo eles deram uma corrigida no que deu pra corrigir então assim claramente eles escutam o que as pessoas estão dizendo não necessariamente no jogo certo mas pelo menos escutam né já é alguma coisa se fosse se o jogo continuasse a ter as mesmas falhas independente de ser um jogo diferente da mesma empresa já ia ser um pouco triste então assim é tudo que eles fizeram de novo e de melhora em relação ao que tinha no jogo anterior eu fiquei muito feliz assim foram coisas que eu senti que mesmo que não pareça que eles escutem as pessoas aparentemente eles escutam ou eles escutaram ou eles acertaram muito sem querer e por algum motivo deu certo sabe uma coisa que eu acho legal tipo que nem você falou esse nó de eles escutarem é que eles tem um tipo meio que entre aspas um twitter um facebook próprio da empresa que eu achei legal sim você cria sua conta lá e você consegue tipo conversar com outras pessoas que tem ou ali mesmo postar coisas essas paradas tem uma rede social da própria empresa é a Royal Lab é o nome é a Royal Lab é muito boa inclusive é um lugar bem bacana pra você conseguir ver coisas sobre os personagens eu pelo menos nunca encontrei ninguém lá que estivesse sendo um troll ou um grosso ou alguém babaca um babaca não sei se é porque eles tem uma curadoria muito boa ou se é porque as pessoas realmente não tem tempo de serem babacas ali quando querem saber coisas sobre o jogo não sei tá talvez existam babacas o negócio ali é só ficar conversando sobre waifus meu Deus ou essa aqui é melhor não essa waifu é melhor não eu quero essa essa é a treta dele e tem umas coisas muito legais assim tipo existem é bem um fórum mesmo assim existem subreddits ali dentro basicamente de personagens específicos e por exemplo se você entra no subreddit de um personagem e tá existindo naquele momento algum evento referente ao personagem dentro do Royal Lab eles avisam então por exemplo tá tendo teve um personagem de Genshin chamado Diluc que fez aniversário uns dias atrás então quando você entra na página dele tá lá escrito tá tendo o evento agora de aniversário dele se você quiser concorrer a ganhar prêmios é só mandar uma mensagem de aniversário pra ele nesse post como resposta e é isso então tem bastante coisa assim eles fazem muita coisa pra dar coisas pros jogadores é bem bonitinho assim é bem legal não sei se dá certo porque eu nunca ganhei nada me errou e vocês podem me dar alguma coisa pra eu confirmar que é verdadeiro por favor obrigado ah mas no site lá tem o bagulho de check-in né você chegou a ver isso ah sim acho que tem do check-in que também tem de Honkai pra quem quiser tá é um check-in diário o de Genshin eu faço todo mês nas duas contas nem sempre vale a pena tá tem dia que você ganha coisas incríveis e tem dia que você ganha um frango cozido mas é o que há é o que acontece pelo menos o de Honkai tem coisas mais interessantes mas enfim pessoa tão viciada que tem duas contas eu com uma conta só desisti de jogar o jogo porque não aguentava mais porque não conseguia mais pra frente porque não tá entendendo porra nenhuma é porque tem muito personagem que eu queria e aí uma conta eu sabia que não ia dar sem gastar dinheiro pegar todos os personagens então eu tenho duas contas pra conseguir espalhar os personagens que eu quero em duas dois lugares diferentes basicamente na minha conta principal eu tenho um personagem chamado Xiao que é um DPS anemo muito bom e ele tem uma uma comp um time que é muito bom junto com uma personagem do banner normal chamada Jin que é uma outra personagem anemo que cura enfim ela faz bastante coisa e eu sempre quis tirar a Jin pra ele pra poder fazer um time com ele né e eu consegui só que na conta errada fazer combins eu consegui na conta errada então tá um personagem um personagem na outra eu só vou conseguir usar ele junto se tipo eu pedir pro Gnoma entrar numa conta minha e eu fazer um time com ele é isso mas consegui tá lá só tá na outra conta tudo bem acontece é eu não vou fazer duas contas de Honkai não tá gente eu não tenho essa força de espírito eu já tenho duas contas no outro é o bom que não precisa né porque você consegue pelo menos se você conseguir jogar pelo menos antes de sair outros banners outras coisas eu acho que tem muita porcentagem você conseguir todos os personagens é eu também acho sim eu não vou tentar pegar a Sila agora porque eu realmente quero muito o cara do leão eu esqueci o nome dele bom enfim eu quero muito aquele personagem Lion Man uma dádiva dos ninjas ele mesmo é ele exatamente e ele vai vir daqui a 14 dias né então como eu não tô jogando desesperadamente eu sei que se eu tentar pegar a Sila talvez eu não consiga pegar ele então tipo como imagino sendo um Gatch eles vão ser obrigados a trazer a Sila de volta outro dia eu pego a Sila eu consigo esperar eu gosto muito de todas essas coisas que eu comentei que eles melhoraram em relação ao Genshin o uso de eu vou chamar de resina né porque eu não lembro o nome das bolinhas brilhantes daqui mas o uso de resina é muito bolinha brilhante o uso de resina é muito mais inteligente a quantidade já é maior não é tão maior mas já ajuda o fato de você conseguir boas armas mesmo sem precisar pagar e conseguir escolher coisas nas lojas que são interessantes o sistema de você ter personagem com certeza mesmo que depois de muitos tiros mas você conseguir escolher um personagem é muito bom e é o eu sempre tive um sentimento muito complicado com jogos de turma eu gosto de pokémon eu gosto de alguns final fantasies mas ainda assim era sempre uma coisa tipo eu não conseguia jogar por muito tempo porque eu cansava e os sistemas de extras que eles colocaram em turno nesse jogo me fizeram voltar a gostar de jogo de turno então também é é uma apreciação extra que eu tenho pelo trabalho dos caras ainda acho tudo aquilo que eu disse eu realmente acho que os ambientes podiam ter mais personalidade a nave principal ainda tem uma personalidade a mais dependendo da área que você está mas tem muitas áreas do jogo que eu achei bem sensual e que eu achei que não precisava ser tão sensual assim porque não dá pra sentir que elas são vivas da mesma forma que outros jogos sendo da empresa ou não conseguem passar e o segundo mundo de Star Rail que é baseado na China tipo Liu e de Genshin já é mais interessante que o mundo anterior apesar de ainda ser uma cidade tão morta quanto que também é meio triste né você vai na primeira cidade e ela realmente parece muito um autossinado e o fato de eles terem ambientes naquele mundo que realmente não tem pessoas devia ser um incentivo ainda maior pra você mexer com com essa dualidade porque se você tem uma cidade que parece muito agitada do lado de um ambiente daquele que eu dei o exemplo do ambiente de gelo que é um ambiente morto ambos os lugares se elevam por comparação agora se a cidade parece tão morta quanto é estranho tipo e mesmo que tenha poucos personagens também dá pra fazer um negócio um pouco mais vivo o roteiro é bacana a dublagem é muito boa mas aí você tem esse nada sabe de animação e ser no celular não é uma desculpa não porque o Genshin também é pra celular independente do Genshin ter ficado grande e ser um problema em alguns aparelhos ele ainda é majoritariamente mobile isso não mudou e eles tem personagens com personalidades muito diferentes dentro do universo do jogo você coloca o o Xiao que é o cara de milênio de anos que não aguenta mais e que sente dor o tempo todo que não gosta de falar com as pessoas e tá lá pelo dever do lado de uma criancinha de 7 anos uma chamada Klee que adora explodir peixes pra pescar e corre por aí o tempo todo e fica escondendo tesouros e é toda criança feliz expansiva etc e os dois continuam tendo muita personalidade e a animação tipo mostra o que precisa mostrar independente de um ser hiperativo e do outro ser muito mais fechado sabe e você chega em Inazuma e Sumero que são as últimas regiões que saíram antes de Fontaine agora e tem cenas que personagens recebem mudanças super sutiles de expressão tem cenas de expressão super exagerada também tem cena de ação corporal hiper expansiva cena de ação corporal diminuta e tudo funciona porque a impressão é que o time de animação entendeu o que precisava ser passado tanto quanto o time de dublagem e parece que o roteiro e todo mundo tá conversando sabe e eu acho bacana que assim é legal lembrar que o atuar com expressões sutis é usado tanto com atores quanto em animação mas não é um só fazer cara de nada ou diminuir expressividade isso aí é só atuação ruim entre aspas sabe e aí você pega a cena em Star Rail tem por exemplo no primeiro mundo umas cenas políticas super interessantes só que ninguém sai muito da pose de tábua mesmo que as vozes estejam super bem dubladas e isso tira a atenção da cena né por conta do contraste porque você tem uma voz que tá tensa animada brava e aí o personagem o máximo que ele faz é torcer a sobrancelha abrir e fechar a boca e de vez em quando colocar a mão na cintura ou cruzar os braços tipo o Dunk cruza os braços direto que eu acho legal no caso dele também mas é meio tenso em umas cenas assim ter animações que não fazem muita coisa porque se você tem um jogo que por exemplo jogos que resolvem isso às vezes usando splash art no lugar de um modelo 3D animado ou cenas em versão de visual novel também não que as animações em si tecnicamente sejam ruins do jogo as animações são muito boas a Bailu que é uma healerzinha shib tem uma das melhores corridinhas que eu já vi em muito tempo é muito boa cara é o famoso tô com vontade de banheiro parece né eu tomei muita água não vi nenhum banheiro nesse lugar inclusive talvez não tenha mesmo coitado deles tem tem banheiro não é um banheiro mas tem uma privada aleatória no mapa que você senta é o que eu não acho e você vai dropando em lugares aleatórios você precisa achar isso porque claramente a Bailu precisa também depois você me guia vou mostrar pra ela então assim eu tenho meus problemas com o jogo felizmente todos os problemas que eu tenho com o jogo se em algum momento tipo são problemas possíveis de serem melhorados no futuro até porque o próprio sistema do jogo se é meio que um kingdom hearts de você ter vários mundos diferentes abre muita porta pra eles terem mundos mais sem graça e mundos muito mais bem trabalhados é só dar desculpa que faz parte da cultura do lugar e todo mundo vai comprar então tá tudo certo e eu espero coisas boas no futuro porque eles realmente melhoraram muita coisa em Genshin ao longo do tempo ainda não tá perfeito porque nada é perfeito nenhum jogo é perfeito desculpe mas eu acredito que eles consigam fazer as melhoras nesse jogo é muito contrastante pra mim assim realmente o sistema do jogo é muito bom as melhoras são excelentes os personagens tem muita personalidade não o tempo todo né tipo não em questão de expressão mas pelo menos em falas e comentários em personagens secundários eles tem muita personalidade e aí o mundo parece muito sem vida em comparação a como os personagens são bem feitos no geral e isso é um pouco estranho parece que os nossos personagens são cosplayers no meio do nosso mundo assim que não faz muito sentido pra esse mundo mágico sabe poderia funcionar dependendo do tipo de roteiro mas eu não acho que com esse roteiro funcione então espero grandes coisas dos jogos mas ainda tenho vários problemas com ele que não vão me impedir de jogar eu vou continuar gostando dos personagens vou continuar achando incrível que o que tem o o Arthur Pendragon basicamente aqui vou continuar achando incrível que a Bailu é uma tem a brincadeira que ela é uma titi melhorada e realmente ela é uma hila muito boa vou gostar de destruir escudo de inimigo vou gostar de jogar o roguelike apesar de odiar roguelike e vou continuar jogando ah você vai odiar bastante quando chega no terceiro mundo meu amigo isso é tudo acontece eu só realmente gosto muito da empresa e eu espero coisas boas e coisas muito bem feitas de quem eu sei que consegue fazer então quando algo não parece tão incrível assim eu fico chateada pela pela empresa ou pela pessoa acho que todo mundo pode ser mais feliz se a gente esperar coisas boas as coisas que a gente gosta com mais frequência né eu sempre espero ser surpreendido e aí eles sempre me venham com Homem Formiga 3 aí eu fico eu não vi ainda eu não assistia eu preciso ver também eu tô curiosa mas eu tô curiosa por motivos diferentes eu só quero tipo eu não espero nada de filme né na verdade então só quero assistir quando sair no streaming e é isso que nem a todos os filmes desde a pandemia já caiu do caminhão já caiu do caminhão e boa qualidade cara eu não que qualquer qualidade seja boa qualidade pra Homem Formiga 3 mas então não vai ajudar é isso é isso finalizando aí parece muito que eles estão fazendo alguns testes ou usando alguns caminhos que não precisam ser usados porque por mais que exista o conceito da o protagonista sem vida pro jogador se colocar no lugar ou que jogos de turno estejam acostumados com cenários menos ousados nenhuma coisa entre aspas sempre usada precisa ser um grilhão pra produção o tempo passa os jogos evoluem e as pessoas evoluem e as regras entre aspas também que do que costuma ser feito estão aí pra serem quebradas tipo dar mais vida pro jogo devia ser uma opção e eu não sei se vai ser no Genshin deu certo tipo apesar de que Genshin mesmo quando o roteiro ou as as animações as cutscenes mesmo quando as dublagens não eram o que elas são hoje ele já tinha como eu disse muito mais vida do que Honkai Star Rail tem mas e eu espero que tipo que no mesmo jeito que Genshin melhorou ao longo do tempo que Honkai Star Rail melhore e que Genshin ganhe as upgrades de mecânica e sistema que foram feitos no Star Rail e que as vezes até parece que eles estão testando porque foi muita coisa que o público de Genshin reclamou que não tinha Genshin porque assim tá tudo aí as animações as personalidades a personalidade do mundo dos personagens estão em Genshin estão em Honkai Impact e os sistemas muito melhorados estão em Star Rail então só falta dar uma vazada dos conhecimentos de um título para o outro e eu espero que eles façam isso porque o jogo é muito divertido o o estilo do jogo é bem legal mas assim eu não sei como tá o público geral mas se de quatro pessoas que eu conheço que estão jogando três estão incomodadas com o mundo não ser vivo e com os contrastes a impressão que dá que o time de de arte geral do jogo não tá se comunicando direito ou o fato dessas das dublagens serem excelentes mas a animação não conseguir chegar no nível e enfim se de quatro pessoas que eu conheço três tiveram esse problema talvez mais pessoas tenham e o jogo com certeza pode fazer melhor do que isso eles já provaram dentro da miroia que eles conseguem eu espero que o jogo melhore e continue a evoluir porque ele teve um início muito bom apesar das coisas que eu não gostei continua um jogo muito interessante eu acho que vale a pena ele de novo ele é de graça ele não é tão pesado quanto Genshin ele baixou muito mais rápido do que Genshin muito mais rápido do que a última vez que eu tive que baixar League of Legends muito mais rápido do que Nier Automata do que Final Fantasy XV Horizon ele foi muito muito rápido eu não sei se foi a minha internet que tava de bom humor ou se ele realmente é mais leve mas eu acho que acho que ele tem acho que 16 é alguma coisa assim foi muito só com esse gráfico aí é tem que ser se fosse mais do que isso os caras estavam de sacanagem pelo amor de Deus pelo amor de Deus ia ser o Cyberpunk Cyberpunk meu Deus é a live a épica live do Faradinho do Cyberpunk da gente se decepcionando socorro a cada minuto assim foi muito tristeza foi muito bom quando o cara pega aquele sanduíche hum aquilo ali foi o ápice de uma tristeza nossa eu espero eu ainda tenho tipo eu acredito a pessoa acreditando muito nas empresas né eu espero que um dia Cyberpunk tenha uma volta como aconteceu com não mas ele tá bem ah o 2 vai ser bom o 2 vai ser bom ele tá ele eles melhoraram pra caramba tipo performance textura essas coisas porque eu sempre faço comparação com como aconteceu com o No Man's Sky também né que ele saiu foi aquela bomba e depois tipo No Man's Sky hoje é outro jogo No Man's Sky foi meio foda hoje é outro jogo mesmo então assim eu acho que vai ficar melhor ainda Cyberpunk que eu não peguei ainda só vou pegar quando tiver em promoção porque agora eu sou essa pessoa eu só pego o jogo em promoção a melhor coisa hoje em dia é você pegar o jogo depois de 10 anos a menos que seja da Nintendo porque aí nunca vai mudar o preço talvez vai aumentar menos que o que? da Nintendo porque nunca diminui o preço talvez aumente o Donkey Kong Country Tropical Freeze lá é do Wii U 300 pau ainda até hoje o Zelda novo tá 400 quanto? nossa 400 eu nunca vou jogar esse Zelda é isso enfim tudo bem eu também não é isso vou continuar jogando e espero que as coisas melhorem e eles mostrem mais potencial que eles realmente têm mas eles estão de parabéns assim eu não consigo expressar o quanto de parabéns eles estão com as mudanças que eles fizeram em relação a Genshin nos sistemas e o quão melhor ficou e o quanto eu queria que essas coisas fossem pra Genshin por favor por favorzinho é isso isso aí então Fadine represente todo mundo que tá jogando aí sem ver história só pulando e pegando eu só tenho uma frase simples uma frase tranquila assim gacha não é de Deus só isso cara tem bom resumo não tem como fica aqui o o negócio eu não sei se vocês assistem ou escutam os podcasts do Trash Taste que é do Gigo que do não conheço do Joey não enfim eles são três youtubers de anime de mangá de coisa de jogo eles são muito bons assim no youtube e eles fizeram um podcast juntos e tem um episódio os três deles moram no Japão e cada um é de uma parte do mundo diferente um é da Austrália se eu não me engano enfim e eles tem episódios falando com pessoas diferentes lá que também são de fora e foram pro Japão e tem um episódio sobre os professores e o cara tá comentando que tem um sistema no Japão que tipo assim você vai lá pra dar aula e meio que a galera que tá junto com você os outros professores nem se ligam muito em fazer amizade porque eles sabem que dali a X tempo você vai ser obrigado a mudar de escola porque eles não querem manter os professores muito tempo na mesma escola porque eles falam que precisa ter uma diversidade pros professores não ficarem mornos pro estudo não ficar morno etc você precisa ter uma rotatividade e aí o Guigo que virou com a melhor frase daquele podcast que foi eu não acredito eles gatificaram o ensino no Japão porque você não sabe pra que escola você vai você não sabe pra onde no Japão você vai você não sabe qual professor você vai pegar e até então até o ensino no Japão é gacha achei maravilhoso é isso fica aí essa informação pra vocês escutem trash taste é muito engraçado é uma coisa que eu fico com medo de quando for pro Japão mano é ficar nos gacha que tem em todo lugar lá aquelas coisinhas de gacha ali na liberdade rapaz é perigoso aquilo ali nossa queria ver isso aí quero muito ir lá final de semana bonito hein bonito depois eu mostro o tom eu peguei um tira um tom muito louco eita aí sim Honkai Star Rail ficou curioso o jogo já tá disponível aí pra PC, OS, Android e Playstation o 4 e o 5 é de graça e tá em português chupa Nintendo exatamente tá legendário em português tá tudo em português só a dublagem obviamente que não é em inglês mas a dublagem cara é muito boa a galera da Mihoyo tá fazendo um trabalho excelente em dublagem a do Genshin também é muito boa e os caras continuaram um bom trabalho inclusive tem bastante dublador que tá nos dois jogos olha aí bem bacana é fã vai pegar sim ah inclusive os três caras do Trash Taste também dublaram em Honkai Star Rail fica aí o comentário molho vamos para os curtidos isso aí Música